Música Alunos de escolas públicas estão participando de atividades comemorativas à Semana do Bem Ambiente desenvolvidas no projeto Sesc Mais Lazer, na unidade Sesc Socorro. As atividades recreativas levaram as crianças a emergir no universo indígena, conhecendo a vida dos índios, plantas medicinais, sua cultura e evolução social por meio da vivência em ambiente decorado como uma aldeia indígena. Os educadores do Sesc incorporaram personagens da sociedade dos índios e levaram as crianças a conhecer suas tradições, cultura, crenças e a dançar o toré com o cacique, pajé e índios modernos. As ações de recriação educacionais desenvolvidas com os alunos contaram também com a confecção de amuletos simbólicos indígenas e experimentar a culinária dos nativos brasileiros, bem como a realização de experiências sensoriais e cognitivas, tudo isso aliado com informações de conscientização da preservação do meio ambiente, valorizando a importância dos quatro elementos da natureza. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto